Música Olá, estamos iniciando o Câmara Notícias. O programa mostra o trabalho dos vereadores de Campo Grande com apresentação de indicações, requerimentos e projetos de lei sempre preocupado em atender a população da capital. A Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal encaminhou ofício a Agetran e ao consórcio Guaicurus, cobrando o aumento da quantidade de ônibus circulando na capital, principalmente nos horários de pico, por conta do aumento dos casos de coronavírus na cidade. A decisão saiu depois de mais uma reunião dos vereadores com representantes do consórcio Guaicurus e a Prefeitura, para conter o contágio do Covid-19 no transporte coletivo. A Comissão de Transporte e Trânsito da Casa de Leis, atenta ao fluxo de passageiros nos ônibus da capital em tempos de pandemia, convocou pela terceira vez uma reunião no dia 9 de abril com representantes da sociedade para discutir soluções para conter a transmissão do coronavírus. Na reunião foram apontadas alternativas para redução do número de usuários no transporte coletivo, como o escalonamento do horário de funcionamento do comércio e dos estabelecimentos de ensino, e também a possibilidade de tarifas diferenciadas em horários alternativos. O representante da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Roberto Doshiro, afirmou ser opções viáveis para o segmento e para a sociedade como um todo. A gente sugeriu que isso começasse pelo poder público, os próprios órgãos públicos pudessem fazer um escalonamento de horário para evitar aglomeração no horário de pico, e também a gente precisa respeitar as leis de mercado. Ora, se você tem uma situação que o comércio possa funcionar 24 horas, que seria o ideal para cada um programar melhor o seu horário, cada consumidor também escolher um horário que não tivesse aglomeração para se dirigir e fazer suas compras, e ao mesmo tempo você possibilitasse ao usuário do transporte público e ao próprio empresário que custeia o Vale Transporte, que os seus colaboradores e as pessoas que usam o transporte público pudessem, em horários alternativos, pagar menos. Então você tem a tarifa como teto, no horário de pico é o valor cheio da tarifa, mas se você conseguir se deslocar em horários que não são de pico, para evitar aglomeração no transporte público, você pagaria menos. Isso faria com que a própria população tivesse interesse em usar horários alternativos, e também o empresário vai ter interesse que o seu colaborador possa fazer o horário diferenciado. De acordo com o diretor do consórcio Guaicurus, João Rezende, é fundamental o debate em cima de um serviço essencial para a população. A posição do consórcio nesta reunião é de esperança que nós encontremos uma solução a curto e médio e longo prazo para o transporte. E está cada vez ficando mais claro para a sociedade, e queria aqui agradecer imensamente a esta casa que resolveu colocar o dedo na ferida. O transporte coletivo é algo emblemático, é um direito social e precisa realmente desta atenção. Já o representante da Secretaria Municipal de Educação, professor Valdir Leonel, defendeu horários diferenciados nos estabelecimentos de ensino, baseado em um estudo conjunto. Existe a possibilidade sim de uma conversa, porque hoje já existem algumas escolas que estão em horário diferenciado das outras redes. Então é uma questão de alinhamento, possibilidades existem sim, e este é o posicionamento nosso. Enquanto Secretaria Municipal de Educação, nós já temos um horário hoje posto, mas para o ano que vem nós já temos estudos de mudança de horário devido à mudança da carga horária e do horário de aula desses alunos. O presidente da Comissão de Transporte da Casa de Leis, vereador coronel Alírio Vilaçante, destacou a importância do debate para encontrar uma solução concreta e imediata. Eu entendo que a Câmara de Vereadores está tendo um papel importante trazendo os segmentos organizados da sociedade, os órgãos estatais, para discutir com muita grandeza uma solução definitiva para a questão do transporte coletivo. É um tema complexo e nós estamos dando passos muito firmes. O virador Ronilson Guerreiro quer formalizar um convênio com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para que os celulares apreendidos nos presídios de Campo Grande e com traficantes sejam destinados aos alunos das escolas municipais que estão em aula remota e não contam com a tecnologia adequada para participar das aulas virtuais. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal tratou em uma live a importância da atividade física para prevenir o contágio do coronavírus. Campo Grande conta com 356 academias e emprega mais de 4 mil profissionais. A importância da atividade física para prevenir o contágio do coronavírus, além de agilizar a recuperação do paciente, foi discutida em uma live pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Participaram o vereador professor Riverton, graduado em Educação Física, além do presidente do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul, Joacir Júnior. Nunca se falou tanto em imunidade. Não há dúvidas de que os exercícios físicos têm relação direta com a imunidade. A gente trabalha com a promoção da saúde. A gente trabalha com a prevenção de doenças. E eu acho que nesse momento é fundamental que a gente trabalhe a prevenção das doenças, como a Covid-19. Tem um estudo que mostra que a imunidade chega a 8 vezes maior. Você tem menos 8 vezes chance de se contagiar, de desenvolver a doença, para quem faz atividade física regularmente. Hoje está comprovado que ela atua na diminuição da obesidade, no tratamento de diabetes e de diversas comorbidades. E a gente sabe que essas comorbidades são elementos fundamentais no agravamento dos pacientes de Covid. A atividade física fortalece o nosso organismo. E as pessoas, quando contraem esse terrível vírus, acabam estando mais fortalecidas. E são estudos, não é o professor Riverton que vem dizendo. São estudos. E também na recuperação. É uma caminhada que tem que ser direcionada. É uma atividade física. Depois, na recuperação, tem que ser feita por um profissional de educação física. E a gente fala muito da Covid-19, mas a gente está tendo outras comorbidades que também vem matando as pessoas. A diabetes vem aumentando, hipertensão aumentando, e principalmente a depressão, que já era doença do século. E agora, com essa pandemia, acaba atacando mais as pessoas. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com mais de 700 academias ativas, sendo 356 em Campo Grande. O Conselho conta ainda com 7.835 profissionais habilitados, 4 mil deles na capital. A importância da atividade física, em meio à pandemia, foi defendida pelos membros da comissão. A gente sempre orienta uma atividade física regular e uma alimentação saudável, para que o teu organismo esteja pronto para todas as possíveis infecções. Não só para a prevenção, para o fortalecimento do sistema imunológico, na qualidade de vida, do bem-estar, mas também na redução de doenças cardiovasculares, que é uma atividade física regular. É uma das orientações que a gente tem com o objetivo de fortalecer o organismo, melhorar o condicionamento, a melhoria do bem-estar e, principalmente, a prevenção de doenças crônicas, principalmente cardiovasculares, inclusive algumas oncológicas também, alguns tipos de câncer, por exemplo. Empresários que atuam no setor de eventos entregaram aos vereadores da Câmara Municipal uma proposta de programa emergencial de recuperação visando socorrer os trabalhadores que atuam na noite e há um ano estão sem emprego. Segundo o Ministério do Turismo, a indústria brasileira de eventos movimenta cerca de 13% do Produto Interno Bruto Nacional em torno de R$ 854 bilhões. Somente em Mato Grosso do Sul, o setor oferece em torno de 5 mil empregos diretos e outros 15 mil indiretos. Os vereadores de Campo Grande se reuniram na manhã da quarta-feira, dia 14 de abril, com o setor de eventos que está com as atividades paralisadas desde o início da pandemia do coronavírus. Na ocasião, os empresários que atuam no ramo entregaram para os parlamentares uma proposta de programa emergencial de recuperação do setor de eventos. De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Carlão, o documento recebido será analisado e encaminhado para a Prefeitura de Campo Grande. Recebemos esses documentos agora, esse documento, vamos primeiro analisar ele, os vereadores todos vão assinar esse documento de novo, porque eles assinaram só o que eles levaram, e vamos encaminhar o prefeito, marcar uma reunião com o prefeito, e vamos dentro daquele ofício ver quais são as possibilidades de ser atendido na totalidade ou em parte esse pedido dos produtores de eventos. A Câmara tem que atender esse setor, porque sabe que além de ser importante, é a cara de Campo Grande. Campo Grande tem vários artistas nacionais e internacionais que nasceram aqui. O vice-presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, Jefferson Júnior Teixeira, conhecido como Ninho, defendeu a necessidade do poder público em atender o setor que vem sofrendo desde o início da pandemia. Precisamos de um olhar clínico da Câmara dos Vereadores, um olhar clínico do setor público para conosco. A gente estava tratado como invisíveis, como causadores da disseminação do vírus, e não é isso, porque um ano parado sem trabalhar e o vírus está rodando do mesmo jeito, então a culpa não é nossa, só queremos ser tratado com mais respeito pelo setor público. Já o empresário Pedro Silva ressaltou o apoio da Câmara e destacou a importância de um retorno seguindo todas as normas de biossegurança. O nosso setor foi o primeiro a ser fechado e o último que será aberto. Nós estamos há um ano sem poder trabalhar, então o que a gente precisa é de um apoio para trabalhar pelo menos com uma capacidade reduzida nos teatros. A gente quer respeitar todas as normas de biossegurança, tomar todos os cuidados. Nós estamos com as maiores dificuldades financeiras, dispensando funcionários, entendeu? Então a dificuldade é muito grande. O vereador professor Riverton reforçou o posicionamento da Câmara em atender o setor que vem sofrendo com os impactos da pandemia. O Legislativo tem que dar uma resposta, junto com o Executivo, para esse segmento, seja através de benefícios. E é interessante que eles falam que a gente não quer se isentar, a gente precisa realmente ter um tempo para a gente poder recomeçar a trabalhar, para a gente ter uma vida de cotidiano normal. O vereador João César Mato Grosso anunciou que destinou 180 mil do Fundo de Investimentos Sociais para atender 11 instituições que atuam nas áreas da assistência social e da saúde na capital. Na área da assistência social, o parlamentar destinou metade dos recursos. A saúde recebeu os outros 90 mil reais. Já o primeiro secretário da Câmara, vereador Delei Pinheiro, atendeu com emendas parlamentares 20 instituições no setor da saúde e social. Delei disse que procurou ajudar várias instituições e assim poder contribuir com os atendimentos e o trabalho oferecido de cada lugar da capital. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que torna essenciais atividades empresariais que cuidam da saúde e do bem-estar dos animais. Em sessão remota por conta da pandemia de Covid-19, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram o projeto de lei do vereador Silvio Pitu que reconhece atividades empresariais de pet shops, agropecuárias, cerealistas, clínicas veterinárias e estética animal como serviços essenciais. Segundo o vereador, as atividades são ligadas à alimentação, prevenção, saúde e bem-estar dos animais de estimação de pequeno, médio e grande porte. Realmente é um projeto que faz com que nós tenhamos o pensamento de que é uma atividade essencial principalmente na questão das clínicas veterinárias. Porque da mesma forma que o ser humano sente dor e incômodo, os animais também sentem. E eles precisam de uma atividade essencial de 24 horas para curar essa dor. As sessões seguem de maneira remota na Câmara. Você pode acompanhar o trabalho dos parlamentares pelo site da Câmara.ms.gov.br e pelas nossas redes sociais como Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Na próxima semana, mais informações sobre os projetos votados pelos vereadores. Até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto